Fala galera, aqui quem falou Pedro E hoje gente, a gente tá aqui no BombaFriend Pra fazer mais um vídeo E olha gente Eu tô gravando porque, olha E amanhã gente Eu vou gravar um evento, sabe qual? Gente, esse é o evento Que eu quero ganhar Olha aqui gente Evento De horror Mas hoje eu vou gravar um evento de dupla Porque eu tô quase conseguindo Então vamos começar as batalhas Antes gente de começar Calma aí, eu vou dar canção Porque eu tenho que dar um recado pra vocês Eu queria dar um cuidado Pra vocês podirem o like E se inscreverem no meu canal Porque aqui só tem vídeo bom E pedido por vocês Então gente, bora lá Bom gente, vamos começar aqui a partir da nossa primeira partida De gravação Mano, eu já fiz várias partidas Gente E mano, eu tava perdendo muito Hoje Mas finalmente eu decidi gravar Hoje Ai, deixa eu colocar aqui Ai Quase como Colocou uma bombinha aqui Ai gente Ai Oi fantasma O nome do cara é fantasma Eu sei que ele não é Mas o nome dele é fantasma Ai, ai, ai Bobeou Ah, fantasma Ah, ele já morreu Bora time Ah, para mano Ah, para Zé Ganhamos gente, já Oxe gente, primeira partida Gente, eu tenho 4.500 Eu já tô chegando Gente, eu acho que eu vou ganhar Será que eu vou ganhar uma recompensa Eu tenho 1.371 moedas Gente E olha, eu tenho 102 diamantes Então vamos lá Gente, será que eu vou conseguir um pacote de alguma coisa? Espero que seja Espero que seja Um pacote Ou uma bomba que explode Alguma coisa Ou será que é a bomba de campanha Ou o pacote de robô Espero que seja um desses Ou o pacote de De horror Será que ele fala Se a gente pode escolher alguma coisa? Uma roupinha Um pacote E uma bomba Gente, se dá Eu vou comprar o pacote de robô Não Será que dá para escolher 3 coisas? Gente, as minhas 3 coisas Era a bomba de campanha Não A bomba de banana Que ela explode banana O pacote de robô E o pacote de horror Devemos juntar gente Assim Essas Seriam a maior coisa Eu tô quase com 100 troféus Gente Desculpa gente Eu acho que Um dia eu mudei meu nome Só que Acho que vocês não me seguiram Espero né gente Eu mudei meu nome Nossa gente Eu não morri nenhuma vez Eu tô em perigo Eu tô em Coisas perigosas E não morri Sai Douglas O Douglas Poderia ter me matado Gente Ali Naquela horinha Oi Douglas Ai gente Quase com o Ai sai 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 Ai quase matei o Douglas Ai gente quase morri Sai Douglas Douglas tá muito bom gente Para de correr Ai gente O Douglas Ele tá correndo Ai gente O Douglas O Douglas tá muito bom Oxi Prendi Prendi Ai gente Ganhei Isso eu tô com 95 Gente Esse é o dia especial Se eu ganhar mais uma vez Eu vou tá com 96 Mano do céu gente Eu vou postar mais vídeos Aqui no meu canal Desculpa a demora dos vídeos Gente Porque Não dava pra gravar E 3 dias Gente Eu tava na praia Ou 4 dias Eu não sei Eu acho que são 3 dias Daí eu Daí eu não gravei Esses 3 dias Gente Porque eu tava na praia Daí não dava pra gravar Porque tinha um monte de gente Daí quando eu ia gravar E também tinha um monte De criança Gente Tinha um monte de gente Daí não dava pra gravar Porque senão eu ia fazer Muito, muito, muito barulho Josué Pro Oi Oi carinha Pode pegar? Obrigado Vou colocar aqui carinha Pega aí A mais bomba Nossa mano Que coisa feia Hein boneco de neve Boneco de neve Fica aqui gente Boa gente Ganhamos de novo Gente Agora a gente não morreu Nenhuma vez Gente Eu acho que eu tenho Eu tenho muita coisa Gente Eu tô conseguindo Gente Eu acho que vocês Tão falando Pedro, Pedro, Pedro Ganha Pedro, ganha Pedro, ganha E por isso que eu tô ganhando Gente Nossa gente Espero que eu ganhe uma recompensa Ou um pacote Gente Espero que ele fale Pra escolher uma coisa Daí eu vou escolher O pacote Não gente Já que vai vir um evento Eu vou Querer a bomba de campanha Bomba de laser Aquela de Da campanha Do Da coisa do robô Só que vai demorar muito Pra eu chegar lá Ah para Zé Pega o seu Tome gente Oh vamos esperar aqui Opa gente Ele tá colocando Ah para Os caras vão ganhar Isso Coloca aí mesmo Carinha Ah o carinha Oh gente O carinha não sabia Ah para Esse carinha é muito ruim gente Eu não quero mais ele no meu time Oh gente Ele tava colocando bomba em mim Ele é meu time Mano Oh gente Deixa eu falar uma coisa Esses carinha aí Que tem 0 1 10 Eles não sabem Que é time Mas dá uma raiva Não dá dózinha deles Dá uma raiva deles Eles tem que aprender Que é time Quando a gente é time A gente tem que ser time De verdade A gente tem que lutar Com os outros Com o time vermelho Nossa Vai amigo Vai pega aí Sai Coloca aí Amigo Amigo Tome Ai 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 Gente A gente vai perder Eu acho Ai gente Mano Pessoal Eu ia morrer Nossa pessoal Olha isso Olha essas bombas Pessoal Eu não sei se vocês Estão parando Olha pra mim E olha atrás de mim Gente Duas bombas Eu ia morrer Gente Só que por Deus Eu tô quase Gente Mano Parece que Quando eu gravo vídeo Gente Eu não perdo Porque meu celular gosta Gente Eu não sei se esse vídeo Vai ser sorte Ou azar Porque eu tô Mano Os carinhas gostam Muito de mim Gente Porque eles estão Deixando Deles E sempre Pra falar Boa gente Começou a partida Os caras estão aqui Né Todos Opa Sai Boa gente Consegui colocar bom Consegui gente Meu Ah não Gente A gente Perdemos Perdemos Gente Eles Ganharam Ah Não acredito Gente A gente tem que ganhar Porque a gente tá quase A gente tem que ganhar Gente Agora é torcida Não vem pro Não vem pro Não vem pro Por favor gente Torce por mim E gente Comenta aqui nos comentários Porque agora Meu canal É Pedro Foda Mas Mas Eu não posso mudar Pra Pedro Gamer Se não Quando vocês forem Escrever Pedro Gamer Vai aparecer vários canais Daí você não vai achar O meu gente Daí mais Eu gravo games Só que meu canal Não pode ser games Ou gamer Entendeu gente Espero que vocês Entenderam Nossa mano O cara bateu Ele não entendeu Gente Ah para Para Ah gente Olha esse carinha Sai Boa Esse carinha é meu time Coloca Coloca aqui Coloca aqui Sai Tá bom Nossa Ah não gente Não gente Vou para cima dele Ah gente Para Ah gente Os carinha estão muito ruins Gente Eu quero vir Com o pro agora Você viu que eu estou Ai está travando Agora muito Gente Não dá para jogar Travando Esse barulho é da minha mãe Gente Mas não se importa Não sei se vocês estão escutando Né Ah gente É muito travando Gente Assim não dá para jogar Travando Gente Nos vídeos Tudo O meu celular gosta De mim Mas fica travando Muito Gente Assim ele não gosta O meu celular não gosta De mim Gente Eu nunca mais Eu vou jogar Nunca mais Consegui jogar Gente Eu tenho que conseguir Essa recompensa Eu estou gravando Por vocês Isso Ah Finalmente Gente Quando os caras Falam Rihihihim Essas coisas É porque eles são muito Nossa mano Eu estou com plaz Não gente Realmente Eu estou com prosão Gente Tome Coloca uma bomba Ah para Ah mano Ah chega mano Gente Quando os caras Estão escuro Ele já vai para cima Tome Oxi Está de hack Vem Coloca Coloca Boa gente Matamos Não acredito Nossa gente Eu não acredito Meu amigo Amigo Você não presta atenção Ele ficou Hehehehe Ele não presta atenção Ah gente Aí não vale O cara é noob Sempre quando você pensa Gente Tipo Tem um cara Tem coisa muito boa Só que ele tem Dez Ele não é Pro Gente Ele tem um monte de coisa Ele é pro Ele é pro Gente Ele é pro Ele tem um monte de coisa Boa Espero né Que ele seja Mano O cara é mais Bó ainda Ele tem Coisa mais raro Do que o outro Carinha Boa cara Amizade com o carinha Sai Vem Vai Pega Ajeita Estou possuído Coloca aqui Coloca gente Eu estou possuído Já vai acabar Fez isso Sai Coloca aqui gente Para o carinha não Não carinha Você nem é pro O carinha nem é pro Gente Oxi Está ali Hacker gente Tome Nossa gente Esse júnior aqui Com Com dois pontos É hacker Gente Só faltava Resolv Tô muito feliz Eu estou jogando Isso por vocês Gente Ah para No bro É É no bro No bro Gente Daí em japonês Né No bro Eu acho que o cara Sabe falar Já Boa pessoal Estou muito feliz Estou muito Muito feliz Pessoal Só falta mais uma partida Eu nunca ganhei Uma coisa assim Gente Eu só ganhei Nas batalhas Aqui ó Aqui ó Só ganhei Nessa batalha Essa não Gente E olha Quanto dia Falta Gente Corre logo Se vocês Tem 4.950 Gente Corre logo Que só tem 5 dias E 40 Horas Corre logo Gente Porque aí Senão vocês Vão perder Eu acabei de cavar Ó gente Já coloquei Uma bomba Que vai explodir Rápido Aqui Essa bomba Esse poder Que eu tenho Gente De bomba Explodir Rápido Eles fazem Muito rápido Apara Zé Aparece Não Morre O cara Só quer ir Para cima Ah não Gente Ainda bem Que eu tenho Eu tenho escudo Olha Me explodiu Eu mesmo Porque Eu gastei Escudo Gente A gente Tem que ganhar Ai O que é Agora Gente Vamos clicar Em boa Gente Em 3 2 1 Boa Compartilhar Essa conquista Oxi E aí Ganhamos Nada Olha Pedro Acostou Sem vitórias No evento De clã Eu vou falar Aqui ó LOL Gente Porque eu consegui Pedro E gente Se vocês querem O meu O meu glã Gente Só olha Aqui em cima Gente Ai Não deu pra ver Aqui ó Gente Só olha O nome é Mag C Shop Não E olha Gente Como que é o game Pra você entrar Comigo E falar Comigo Criador Criador do clã 1 3 4 3 40 E a senha É público Gente E a descrição São 1 Ui Do Believ Jorgalashi E os membros 50 Total de medalhas 70.805 Que é A gente Que tem medalhas Todas as medalhas De todos os carinhas Gente Vamos jogar Essa última partida Última partida E vamos ver As medalhas Nossa Gente Que da hora Gente Eu tô vendo Beleza Vem agora Pessoal Vem agora Vem agora Contra mim Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Olha eu Aqui ó Gente Só gosto De colocar Bomba Opa Sai Vai Vai morrer Tome Sai Fortnite Ai gente Ai gente Ai gente Socorro Boa gente Ganhamos Já Já começamos Gente E aí Será que foi 101 Gente 101 101 Dá pra Jogar Mais partida Nossa O cara Tem 212 Olha a roupinha Dele Que da hora Essa roupinha Gente Foi o que eu ganhei No primeiro vídeo De Bomber Friends Meu Eu vou deixar O link O link Do meu vídeo Aqui na descrição Do meu vídeo Pra você ver O meu primeiro vídeo De Bomber Friends Que foi Jogando Bomber Friends Vou deixar O link Aqui Pra vocês Verem Esse vídeo Gente Eu não vou deixar Eu não vou deixar O link Assim Vou deixar Como que foi O Coisa Tipo O título Do vídeo Eu vou deixar O link Aqui na descrição Do vídeo Gente Que eu vou gravar Um vídeo longo Não vou Ser Muito Coisado não Gente Tá bom Ó Gente Tem uma atualização Com não sei o que Que é Ó Meu bonequinho Gente Gostaram Esse é meu bonequinho Gente Eu tenho 101 Coisas Em tudo isso Que eu tenho Gente 101 Coisas Vocês acreditam nisso Acreditam Gente Obrigado Por ir aqui Vamos jogar A campanha Gente Que eu tô aqui Ó O 51 Vamos jogar O 51 Nossa Agora tem um monstro Novo Gente Tem um monstro Novo Pra derrotar Opa Opa Olha lá Olha isso Gente Olha isso Gente Aguanta Que eu tô Mudando Isso é muito Bom Gente Tá 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 Ó Gente Tô pegando Tudo Sai monstro Sai Ai Sai Nossa O que que é Isso Gente Tá Gente Sai Sai Boa Gente Não Gente Morri Ai Gente Morri Ai Gente Deixa eu Acerte Um anúncio Espero que eu ganhe Alguma coisa Gente Ai Gente Do nada Travou Ai Tome ganha de novo E tome Letominy Gente Ai gente Quase Quase morri Boa! Ah, não, gente. Ah, mentira! Tá de hack esse monstro. Nossa, mano. Tá de hack, monstrinho. Tommy morreu. Espero, né? Ah, gente. Tommy. Matei ele, matei ele, por favor. Aí, nossa, mano. Tem que tomar cuidado, gente. Pra não cometer o mesmo erro que eu cometei no outro vídeo. Vê. Eu não posso coisar, gente. Desculpe, porque eu não sei. Eu era meio retardado, gente. Eu postava minha voz falando. Não postava o vídeo que eu falava. Que eu fiz um erro. Bota aí na tela. Ai, eu falava assim, ó. Bota aí na tela o erro. Ai, gente. Daí o vídeo. O meu vídeo que eu tava fazendo, eu falava na tela. Tá. Matei. Ah, para, Zé. Tommy. Vai, mano, gente. Ah, tá de hack. Tá de hack. Boa, matei. Dois. Pai. Tommy. Para, meu Zé. Ah, ele fica fugindo. Tommy. Matei. Uhul, gente. Consegui. Pá. Boa, gente. Boa, pessoal. Opa. Consegui escapar. Gente, pega aqui. Vamos mostrar eu para o monstro. Não quer mesmo? Chateado mesmo. Do jeito que ele tá. Opa. Consegui, gente. Aí, ó, gente. Prendeu com ele. E eu morro. Ah, não, gente. Percebeu que ele tem coisa. Ah. Tome, gente. Aí, gente. É aqui que tá a chave. Quer ver, gente? Eu falei. É aqui que tá a chave, gente. Deixa eu ver o que ele tem. Vai começar a matar esse monstrinho ainda. Se matar para não cometer nenhum. Olha ele lá em cima, o sapadinho. Oi, o sapadinho. Opa. Morreu. Gente, o que que eu... Eu vou pular essa fase. Eu não vou terminar, não, gente. Vamos fazer isso. Uhul. Nossa, gente. Eu pensava que ele ia morrer. Eu já falei. Morri. Mentira. Oxe, mais uma gema. Mais uma gema, gente. Nossa, gente. Eu posso ir. Nossa, gente. Nível de bônus. Caraca, mano. Agora é pra valer, gente. Agora é nível de bônus mesmo. Ai. Ai. Agora é nível de bônus mesmo. Ai, não. É caveira. Já matei uma. Já matei. Ai, gente. Ai, gente. 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 Tá brincando, gente? Esse nível é o maior fácil. Eu só colocar coisa, mas se a caveira te ver, ela zoom. Eu só colocar uma onde que ela vai e pronto. Esse coisa, gente, de Tik Tok é tudo mentira, tá, gente? Mas se você instalar, você pode ver os vídeos. Só que esse Tik Tok, ele já acabou. Era tudo mentira. Só pra instalar o Tik Tok. O que é? Para, gente. Para, gente. Tá muito fácil pra ele. Ah, para, gente. Eu não ganhei nada. Só ganhei sete. Para, gente. Meu Deus, gente. Eu não sei se vocês escutaram. Tome, gente. Oi? Sai. Tome. Ai, gente. Tem que prestar atenção. Espero que vocês... Não me atrapalhe, gente. Ai. 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 Gente, eu me prendi. Não, gente. Dá pra fazer alguma coisa? Ah, gente. Morri, gente. Não dá. Eu tenho que matar uma caveira na outra, gente. Ah, gente. O que tem que fazer? Ah, gente. Pode colocar coisa. Não dá pra fazer alguma coisa? Não. Não dá pra fazer alguma coisa. Uma. Ah. Ah! 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 Coe! Faz a dança. Você não tem nada lá. Nem 50 anos. Não dá pra se. Não dá pra fazer uma bola. Cadê o x? Nossa gente eu fiquei muito caladinho, ah para, opa abriu Esse vídeo eu pensava que era mais fácil só colocar a bomba na cabeça e pronto, por que que eu não pensei nisso gente, era a única solução mano Bem ó, vou esperar ela vir, ah mas ela tem que me ver Aí gente, consegui, consegui, tem que agora prestar atenção, de novo gente Eu tenho que prestar atenção gente, já matei o... Não, 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 gente, 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 não, 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 não gente, eu não posso matar uma caveira Eu matei uma caveira gente, eu preciso prestar atenção, senão eu posso morrer gente O pior é gente, que trava ó gente, tá travando muito Vou matar essa caveira gente Mata Não, gente Ah gente, ah gente Isso é mentira gente, isso é tudo mentira gente, ah para Eu nunca mais vou jogar gente, eu nunca mais vou fazer Nível de bônus gente, como assim nível de bônus? Isso não é bônus Ó, vou esperar Vai, caveira, me vê Nossa, caveira é muito doida Aqui Não Não, gente, não dá pra jogar Eu vou falando nem meu final Até conseguir, gente, que não dá mais pra jogar Eu não vou isso não, vai Vem, me vê Aí, gente Tá de hack, gente Eu falei, gente, essas caveiras tão de hack Tão muito de hack Coloca aqui, coloca uma aqui Ai, morre Ah, tá de... Ah, para, gente, tá de hack essas caveiras Eu não consigo jogar, gente, sabe por quê? Porque tem muita caveira Eu não vou gastar Tem que colocar Mas elas não me veem, gente Elas têm que me ver Errei Tá vendo? Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Um, dois, os caveiras tão três vidas, gente Alguém me ajuda Eu não vou mais gastar Eu não vou mais gastar meus ouros Gente, mamãe, você não vai me atrapalhar Tome Aí, finalmente Vem, pega Coisa doida Essas caveiras não me deixam Mano, eu tô lá quietinho O único baú que só vem É o do meio Agora é para valer Eu tenho que ganhar Me vê, mano Essas caveiras não me vê Aí, ó, gente Eu não sou muito esperta Olha, ó Tome Aí, ó Não dá Coloca a mão Coloca a mão Consegui Corre para cá Corre Tem que correr Depois vem aqui Nossa, tem muita caveira Acerta Acerta Entendi Entendi Não entendi nada Não entendi nada Eu não assumo esse BO Verdade Eu não assumo esse BO Não, não Não, não, não Não coloca Agora, quando eu matar uma caveira Eu vou agitir duas vidas Só quando eu matar Gente, eu fiz um vídeo Que eu se dei muita sorte Eu acho que vocês não vão É só ir no meu canal E ver um vídeo Bom, meu friend Se dei muita sorte A caveira precisa me ver Gente Gente Oi, gente Me conta aí nos comentários Como que eu consigo passar esse bônus Eu preciso de alguma vida Gente De vocês Espero que vocês me matem Não vou gastar nada E para de falar Nossa, mano Essa caveira não me vê Essa caveira é muito cega, gente Não! Quase, mano Quase Mas eu não matei, gente Só se eu matar uma caveira Eu vou assistir um vídeo Ó Gente, eu entendi, ó Quando a caveira vir, ó Ó Tem que fazer uma técnica, ó Ó Tem que ir na hora Não Coisa ruim Ai, gente Ai, gente Preciso matar Boa Matar essas caveiras, gente Vou matar Tá como Tá como se duvida, gente Agora é a hora Gente Quando eu ter escudo Eu vou colocar duas bônus Espero que eu acerto Nessa caveira doida Só que quando ela tiver Eu vou conseguir matar, gente Que eu espero Por Deus Que eu consiga Gente Por que que eu não pensei nisso, gente? Eu posso pegar aquele coisinha Que você fica tonto Que a caveira fica tonto E jogar É só eu coisar E pronto Colocar a bônus Ai, a caveira fica tipo Sanchendo Só que tem o que ir bem rápido Se não Eu vou ter que colocar outro Vem Tome Destrui uma caveira, pessoal Ai Ai, gente Ai Gente, eu me prendi Socorro Não consegue Não consegue Não, gente Eu tô preso Coisa, caveira Já sei, gente Me vê, doida Aqui, ó As caveiras não me vêem mais, gente Aqui é eu Vou olhar pra ela Vou olhar pra ela Olha pra ela Vamos ver Qual é que é escudo, gente? Não deu certo Não deu certo Não deu certo, gente Eu preciso de alguma dica Gente, me dá uma dica Pra como que eu passar Mas eu acho que depois desse vídeo Eu já vou conseguir passar Do que eu não estou Ah, gente Eu sou muito esquecido Tome Vem Vem, doida Tome Ah, não Agora eu não vi Tome Ai, gente Eu tô conseguindo Não, gente Ah, não Tome Agora eu vou ver um vídeo, gente Agora é sério Vou ver um vídeo Sai 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 Morre Eu não acredito, gente Não Ok Aqui Ai, gente Boa, gente Eu consegui Opa Consegui, gente Ai, gente Boa, gente Boa Tô conseguindo, gente Agora é hora É hora de ganhar Essa bagacinha Tome Batei Vem E agora? Tem que matar todas as caveiras? É isso? É, é moleza Eu completado Gente Derrotei o chefão A besta Gente, eu queria essa missão do robô Só que daí você tem que ir no vale do inverno Missão do inverno Daí você vai ter que passar Vamos passar a missão do inverno, gente Porque Porque eu vi um carinha que ele passou a missão do inverno Ele já Ele conseguiu uma bomba Vamos pegar Aqui, ó Bola de neve Dessa menininha aqui Obrigado, menina Essa bolinha de neve, gente Quando você ataca Tá Deixa a pessoa tonta Quem você quer explodir Mata Tipo Nossa Ai, tome, gente Tá Já morre É, gente Já matei Tá Ai, gente Eu já consegui matar mais Uma abelha A gente já consegui matar uma abelha Assar, mano Boa, gente Ó Ó, gente Eu Mostra, gente Eu tô Eu tô conseguindo Ah, não Gente, eu consegui Não Eu não consegui, gente Rola uma balinha Tá Tá Como assim Nossa, gente Nossa, gente Tua vida Daí Eu vou ter que gastar Ah, tá Você vai clicar aqui Defeitos ou Efectos Do ponto inferior esquerdo Vai procurar por Este símbolo aqui Que nada mais é Do que um fundo verde Com tijolinhos E um rosto Desgrudando do fundo Você vai clicar em Gravar Vai selecionar o melhor Angulo Onde você quer congelar O frame Vai clicar na tela Pronto Frame congelado Agora É só você Por exemplo Ir em cima da sua mão E fazer uma dança Uma vida só, gente Tome, gente Tá Gente, essa aranha é muito chata Eu não aguento mais essa aranha, gente Eu vou ter que começar tudo de novo Mano, tem um burro Ah, gente Minha mãe não deixa eu gravar vídeo Eu tenho que gravar direitinho Gente, eu já falei No outro vídeo Quando eu tive que gravar Quando eu tinha um canal Eu só gravava Minha mãe falando Daí Daí Quando eu vi Como ganhar dinheiro do YouTube Que eu não sabia Daí O carinha falou Que você vai ter que fazer um vídeo sozinho Sem ninguém te atrapalhar Daí Eu aprendi Nossa Ai, dá pra gravar esse vídeo Minha mãe fica falando Daí Não deu pra gravar Mesmo assim Parece que minha mãe Nem tem que deixar eu gravar Tomei boneco Tome boneco Ah não, é boneco Hoje uma bolinha Joguei Ai, morri E por que que eu abri Gente Eu não sei que eu vou ter que acabar esse vídeo por aqui Hoje eu nem gravei Eu nem gravei uma Nossa, gente Eu sou muito ruim Sabe por que? Deixa eu ver Nossa, gente Olha isso Eu nem gravei batalha Vamos lá Ai, gente Vou colocar mais uma bomba Ah, o cara quer a mesa Ah, o cara quer a mesa Gente, eu odeio esse cara aqui Ele não quer comigo Ele falou Não tem como falar Não Ah, não Pode ir Deixa eu destruir aqui O carinha vai colocar uma bomba aqui Vou colocar uma Outra aqui Isso De briga Vamos lá Explode aí, carinha Explode Tome Tome Mata ele Mostra o cara Calma aí, carinha Que a gente já vai batalhar com esse carinha Corre dele Matamos Vamos mandar o coração Para eu sempre lembrar Nossa Olha isso Gente, meu boneco Olha aqui, gente Gente, eu não sei se vocês estão vendo meu boneco Olha ele aqui Tá pulando que nem, louco Olha isso Gente, eu não sei se vocês estão vendo meu boneco Olha aqui Deixa eu ver as coisas, gente Que eu posso comprar E as coisas que eu posso pegar também Tem o Eu comprei essa bomba, gente Barro precioso Barro espectacular Estão Super coração Esse pack de bunda, gente Nossa, esse pack é de bunda, gente Olha isso Que pack de bunda Também é pack de bunda, gente Olha isso Que pack de bunda Nossa, gente Nossa, gente É meu Você pode Também E ó Três corpos gigantes Nossa Pack assustador O pack O pack que eu quero, gente É isso daqui Lê aí, ó Lê aí, gente Isso mesmo, gente Você acertou É pack do horrores Gente, eu não posso comprar Mas eu posso ir no evento Vamos treinar um pouco O pack do horrores O pack do horrores O pack do horrores O que é isso? 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 O que é isso?